oi pessoal bom dia pra vocês ou boa noite não sei qual é o horário que vocês vão ver esse vídeo eu faço um vídeozinho fácil, um vídeozinho rápido pra mostrar pra vocês hoje sexta-feira né 8 de setembro de 2023, hoje aqui tive uma surpresa não boa né, porque quando eu estou aqui que vim olhar esse canário então eu sou uma canária que tá com o filhote meio adoentada e outro canário branco também eu pegando eles de mão, eu olho, eles estão um pouco com o começo de peito seco então já fui atrás comprar os remédios né, aproveitei, comprei a fareada CC Vic 30 pra colocar pra todos comprei o Vitagold né, que também é uma vitamina boa comprei também pra colocar pra eles CPS e também é um abecoque, o coxidex, vou mostrar pra vocês aqui como é que eles estão, como vocês estão vendo ó essa aqui é o canário branco, é um filhotão também, e a canária como vocês estão vendo ó aí, aí, como vocês podem ver, aproveitei, comprei o PS, como vocês estão vendo comprei o Vitagold, pra colocar pra ele né, na verdade colocar pra todos, que é vitamina e aqui eu comprei a CC 2030 da prêmio, da biotoma, são muito forte e rica em mineral, ferro, cálcio e demais coisas né muito bom, e vou alimentar todos aqui, aqui estão os dois filhotes, já separei, da canária que está meio adoentrada aqui está ó, eu creio que daqui a 2 a 3 dias eu separo, essas aqui também e aqui os filhotes de periferia, que já saiu todo de dentro do caboclo quando for domingo a segunda-feira, eu estou separando eles eu deixo um forte abraço pra todos vocês, forte abraço pro Moelie aí que está sempre nos acompanhando os nossos filhos eu deixo um abraço pra todos curta, compartilhe, comente também não deixe de comentar é muito importante pra gente deixe sua opinião o que foi, o que não foi, o que aconteceu esse canal é muito importante forte abraço até o próximo vídeo